Valeu, secretário! O que é que faz, cabrão? Essa daqui, ó, quem não lembra? Cara velha, quem não lembra? Muita e boa vez apaixonada por eu! É, ô, meu querido! Tiraram o meu doceiro E me falaram que na rede Será que eu vou ter o dia Que eu vou olhar na parede E chorar na minha cama E me levar o meu doceiro Se já era tu, é o meu doceiro E me levar o meu doceiro Se já era tu, é o meu doceiro E me levar o meu doceiro E pra começar Se já era o meu doceiro em mim Será que eu vou ter o meu doceiro Que eu posso mais viver assim E pra começar Se já era o meu doceiro em mim Será que eu vou ter o meu doceiro em mim Será que eu vou ter o meu doceiro Que eu posso mais viver assim Eu vou ter o meu doceiro em mim Valeu, 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 valeu E pra começar E pra começar Eu vou ter o meu doceiro em mim Legenda Adriana Zanotto